Olá queridos amigos, clientes de todo São Paulo, Brasil, a semana começando e já está tudo organizado, as microfibras, as toalhas, as escovas, os acessórios, borrifadores, os produtos e a nossa extratora. E aqui todo cliente Fibra 1000 ganha um esmalho, uma esponjinha de microfibra, uma gracinha essa esponja, limpa telas de LCD, óculos, bastante coisa, produzido por mim mesmo aqui no Brasil, primeira esponja de microfibra do Brasil, tem o nome de Fibra 1000, que é o nome do meu business, do meu negócio. Então, 011 952910883, é assim que vocês me requisitam, eu levo grande parte deste arsenal de trabalho aqui. Um grande abraço a todos, obrigado.